Ano novo, novo trabalho e mais segurança financeira. Será que 2018 vai ser bom para quem procura emprego aqui na região? Pois é, no Carteira Assinada de hoje, então, o Patrício Destro conta para a gente o que as empresas de recursos humanos esperam para os próximos meses. Olá, pessoal do estúdio, boa tarde a você que está em casa acompanhando o Balanço Geral. Com todas as dificuldades que nós tivemos em 2017, ainda assim, Joinville foi uma cidade muito boa na geração de novas oportunidades de emprego. Ficou muito bem colocada no ranking nacional. Mas e para 2018? Qual é a expectativa do mercado para a criação de mais empregos? O Carteira Assinada de hoje foi às ruas para responder esse seu questionamento. Quando o assunto é crescimento na oferta de empregos, otimismo é a palavra-chave para 2018. A gente percebeu que agora, no final do ano, deu uma aquecida no mercado de uma maneira geral. Houve um aumento do número de vagas e nós acreditamos que 2018 não seja diferente. Ele vai ter esse aquecimento. No primeiro semestre, de repente, com um pouco mais de insegurança, mas vai haver aí um aumento, vai haver uma demanda no mercado de trabalho. A gente está sendo bem positivo nesse sentido. Estamos bem otimistas com o mercado, então a gente já vem percebendo uma melhora agora para o final do ano. Então a gente está com bastante expectativa para 2018 e bem otimistas mesmo. Como 2017 terminou com a inflação estabilizada e Joinville demonstrando sinais de que a economia está aquecendo, as perspectivas para agora, no ano de 2018, são de que o crescimento nas ofertas de emprego continue no mesmo ritmo, com saldo positivo. A gente conversa tanto com os clientes, como com pessoas também da área de RH, e todos estão falando dessa mesma forma, que é um ano que está numa expectativa de ser melhor do que esse ano para as vagas. É um ano que ele vai contar com algumas incertezas, porém também a economia de um outro lado, ela também vai estar fazendo alguns investimentos. Então eu acredito que principalmente no nosso cenário, da nossa região, da nossa cidade, a gente pode ver isso com bastante otimismo. Obrigado. Obrigado.